E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Niki trazendo mais um vídeo galera, isso aí estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera Né, de como baixar aí o Zelda né, o novo aí do Nintendo Wii U, Legend of Zelda, Breach of the Wild Então galera, o jogo que a gente sabe é muito épico, todo mundo está falando sobre esse jogo no Youtube né Então galera, eu vou deixar o link na descrição e logo primeiro eu vou deixar o link do jogo pra vocês baixarem E eu vou também deixar o upload da minha pasta aí, tá ligado? Vou botar a minha pasta do Zelda pra rodar aí no computador de vocês, tá ligado? Ele roda na configuração um pouco mais baixa do que todo mundo mostra nos vídeos, entendeu? Normalmente os caras fazem com 16 de RAM, eu tenho 8 aqui no meu computador, estou com uma plaquinha de 6GB Mas isso não interfere em tanto que ele normalmente usa entre 2 a 3GB da minha placa Mas é isso aí galera, eu vou deixar meus requisitos também aí embaixo, eu vou mostrar pra vocês aqui como que está rodando, entendeu? O jogo está muito bom galera, porque meu, foi incrível, quando eu tentei fazer o primeiro teste, não deu muito certo, acabou crashando, foi tudo Como vocês podem ver, ele está carregando os cachês aqui, se você ver que o meu FPS ali em cima está muito baixo galera É porque em certas partes do mapa não carregam mesmo, mas aí eu e o Dart fizemos uns esqueminhas aqui e conseguimos fazer rodar Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, consigo, consigo, pera aí, deixa ele carregar aqui Que dentro do jogo eu mostro pra vocês Contra, ó galera, já quem é inscrito de qualidade aí pra nós aí, ó, já se inscreve no começo aí do vídeo, beleza? Se querem algum jogo aí, ó, deixam aí nos comentários que a gente sempre vai estar lendo aí pra trazer jogos novos pra vocês Vamos lá, o jogo já está carregando já galera A gente sempre dá uma travadinha assim de começo assim, depois que a gente trabalha nos cachês aí, viu? Como vocês podem ver, já está estourado o meu FPS ali É porque eu estou usando o rack de velocidade, galera Então vamos mostrar um pouquinho sobre minhas configurações aqui, tá? Eu estou usando aqui, ó, vamos começar de baixo pra cima Na linguagem do console eu deixei em inglês O console região eu deixei em alto Experimental, eu ativei o FullSync GX2DrawDone Ativei o Anable Bolt do Craft, não sei das contas aqui E isso daqui é mais pra deixar o jogo com uma qualidade razoável, galera Vocês vão entender logo, logo na hora que estiver dentro do meu jogo Eu não estou usando o gráfico tudo no máximo Aqui eu deixei em default, normal E pode ser eu usar o de tal Isso daqui você mexe se você quiser Se você for jogar o controle Ah, isso daqui eu não mexi aqui É, a GPU eu recomendo deixar em LOL Né, pra ter o carregamento bem mais rápido Pra quem tem pouca memória RAM Aqui eu deixei em Keep Né, que seria Fullscreen Aqui, galera, todo mundo disse pra deixar em Bilinear Pra deixar a qualidade melhor, entendeu? Mas eu recomendo deixar Bicubic Porque vocês vão entender como que está rodando o meu Pra vocês terem uma ideia Não, eu não tenho um computador tão bom assim, galera Se vocês quiserem uma prova, olha aqui Eu só tenho um 8 de RAM, galera 8 de RAM E um i5 Então vocês já entenderam como que eram as coisas aqui Voltando pra cá, né É, cadê? O Filters eu deixei em Bicubic, né Como falei aí pra vocês, né Graphic Packs, galera Isso daqui é muito importante Assim que vocês pegarem a minha pasta Fizer o download Que eu vou ensinar a vocês como instalar daqui a pouco Vocês vão descer aqui E vão procurar o jogo Essa opção aqui Que eu coloquei Volt FPS Mais, mais 240 Coisa Por quê? Que é o seguinte, galera Foi o que mais rodou no meu PC Mas aí vocês podem estar testando, entendeu? Mas eu recomendo vocês deixem isso aqui Como vocês podem ver Eu estou rodando com 240 FPS E não é só na tela de carregamento E antigamente ele rodava com 60 FPS Depois que eu tive essa opçãozinha aqui Ficou muito bom Tá Essa aqui opção Note anti-aliasing Esse aqui eu recomendo que vocês façam um teste dentro do jogo, galera Pra ver se vocês ganham ou não ganham desempenho Pra mim, na minha máquina, não funcionou Essa regular resolução aqui Eu recomendo deixar ativa Vou descer um pouquinho mais Aqui Eu estou jogando ele em HD Certo? 1280x720 E também ativei ajuste fog Porque seria neblina, né, galera? Porque a neblina puxa muita Mais muita RAM do meu computador É incrível Veja que eu cheguei até a caixar meu computador uma vez por causa dessa RAM Então, esse FPS++, galera Eu não recomendo que vocês ativem Como vocês já vão estar com Com Essa opção aqui A do 240 Mas se vocês acharem melhor Eu acho que seria bom vocês ativarem Pra poder ativar o rack De velocidade Que seria esse aqui O rack de velocidade Certo? Aí, aqui em CPU Eu coloquei Sim, recomendo Fast Aqui eu deixei em Host E aqui eu deixei em LogCores Não mudei muita coisa ali, não Aqui eu não coloquei nada Aqui também não Deixa eu ver aqui Aqui não vai, tá Aqui, galera Em Custom Time Eu recomendo que vocês deixem Em QPC E uma Em velocidade Aqui eu deixaria Se fosse vocês Eu deixaria em Higget Certo? E Deixa eu ver Mas acho que era só, galera Agora vamos fazer um teste do jogo, galera Já que a gente passou bastante tempo aqui já Vamos baixar um pouquinho o som do jogo Galera, que tá muito alto Ó, galera Vocês estão vendo Ainda na tela de carregamento Ele demorou Não, demoradinha Sim, mas o FPS ainda tá lá em cima Mas logo logo ele vai descer Vai travar em 30 É, de 31 É, 30, 35 Tem certas partes do mapa Que é muito, mas muito pesada Mesmo pra rodar com 26, 28 Vou mostrar pra vocês aqui Vou na cidade mais pesada aqui Que todo mundo faz teste, entendeu? Ô, louco Vamos, fi Carrega Certo Aqui onde eu tô Já é uma parte bem pesada do jogo Que seria o castelo Que eu já deixei aqui já Só pra poder mostrar pra vocês Me desculpa um pouco a queda aí É porque quando eu começo o jogo mesmo Ele dá aquelas travadinhas de leves Deixa eu ir pro... Eita, eu não consigo sair daqui de dentro Caraca Pensei que eu tinha acesso ao mapa Agora eu vou ter que sair daqui de dentro Pera aí, galera Vamos descer tudo Vamos descer tudo aqui Eu preciso estar fora dela Eita Sai, fella Quase Vamos descer aqui Ó, como vocês podem ver, galera Eita Não, tô descendo já Ó, como vocês podem ver Os gráficos estão bons pra caramba Já, ó Já tá com 30 ali travado Ó, vocês podem perceber Que tá rodando bem até Bem até Demais Vamos lá, galera Aqui é porque, meu Aqui é muito Porque é a primeira vez que tá carregando Aqui no mapa, galera Faz um tempinho que eu não abro ele aqui Então Me desculpe Agora eu acho que a gente pode mexer no mapa Não tava deixando Não tava rodando muito bem Então vou trazer essa aqui A 1.11.0 Que foi a melhor que rodou no meu computador Certo? Foi a melhor que teve um desempenho extra sim Entendeu? Então vamos fazer o teste aqui no meu computador Então vamos fazer o teste aqui na cidade Ele vai subir rapidamente Ele vai subir rapidamente É porque ele precisa dar uma carregadinha E eu tô com um shader cache aqui Que já carregou praticamente o jogo inteiro Então por isso que você não vai acabar perdendo tanto FPS assim Eu não sei ainda, galera Se ele roda com 4GB de RAM Certo? Olha a qualidade da água também, galera Tá bem bonito Dá pra ver o fundo da água Com explosões Ele reage muito bem também A explosão não faz o FPS cair de jeito nenhum Opa, tô com a flecha errada Por exemplo Não cai de jeito nenhum Certo? Então vou te mostrar pra vocês Em uma área aberta, galera Como que ele tá rodando Em área aberta ele tá rodando muito bem Realmente E se eu descobrir alguma coisa assim Que ele tá rodando em PCs mais fracos Com 2GB de vídeo E com 4GB de RAM Com coisas assim Nesse naipo Pra PC que não tem condições de comprar um PC super gamer Eu vou tá trazendo pra vocês também É uma coisa essencial trazer pra vocês, né galera Já nem faz bom tempo que a gente tá trazendo meu conteúdo no canal Lembrando aí, ó Temos um server no Discord Temos um server no Discord Estamos tendo as configuraçõezinhas aí do servidor Então Já sabem Ó Estou em área aberta Como vocês podem ver, ó 30 FPS Tá muito bom mesmo A qualidade do jogo Eu posso olhar pra baixo Como vocês podem ver, ó A área inteira aberta Travado 30 Ó 28 Porque eu estou gravando, galera Por isso que ele tá dando uma perda de desempenho Mas De resto Como vocês podem ver Textura de água Eu só tirei mais, galera Foi a neblina E um pouco das nuvens do céu Porque Meu É incrível As pessoas Eles fazem Muitas coisas assim E não acabam Deixando tanta Tanta Ai, como eu ia dizer pra vocês, galera Tipo Os caras deixam um bagulho muito upado Pra rodar em PCs muito pesados E não Acabam não fazendo Proprar PCs realmente fracos Como vocês podem ver Então Muito jogável, meu E eu tendo a esperança De que rodasse Quando eu instalei Eu vi que ele tava rodando muito Mas muito lagado Com 15 a 20 FPS Eu fiquei muito triste Realmente Mas vocês podem ver, ó Está rodando lisinho Eu vou deixar na descrição aí O download do jogo A minha pasta do SEMO Entendeu? Que vocês vão ter que trocar E finalzinho Eu vou deixar aí, ó O tutorial com vocês Beleza? Vamos pro tutorial, galera Então, galera Voltando aqui para o tutorial Então Vocês vão ter que baixar Essa pasta aqui Também vai estar na descrição O link, galera Do SEMO Que essa pasta aqui, galera É a parte mais importante Que vocês vão ter De fazer o download Depois do De terminar de fazer O download do Zelda Vocês vão instalar Ele vai vir com o instaladorzinho É só instalar, galera Eu acho que Não precisa do SEMO Não precisa do DEMO Tools É só você instalar mesmo Executar o... Eu acho que eu tenho A pastinha dele aqui, galera Para mostrar para vocês Tenho sim É só você executar O SETUP aqui E dar IES Entendeu? E esperar a instalação Então Aí vocês vão fazer o seguinte Galera Vamos extrair essa pasta Minto Esse zip Ele vai dar uma demoradinha, galera Porque ele é um pouco grande Mas de resto É tranquilo Você terminar de fazer Esse processo Vocês vão fazer o seguinte Vão no ícone Que vocês instalaram Certo? E vão abrir O local do arquivo Deixar essa parte aberta Certo? Vou minimizar aqui E vamos lá para a pastinha De novo Como vocês podem ter visto Criou a pastinha do SEMO Vocês vão Vendo aqui que está As coisas do SEMO Lá do Zelda Certo? Então Vocês podem ver Que ela está um pouquinho pesada Ela tem um giga e pouco Mas eu Dei um zip nela aqui E ela deu uma Compactada Certo? Aí então Vocês vão abrir essa aqui E Certo? Vão ter isso aqui dentro Vocês vão ter uma pastinha E pega essa pasta Dá um copiar Certo? Copiam ela E vocês vão lá Naquela pasta Que eu falei para vocês Abrirem do Zelda Opa Pasta errada Ô meu pai Aqui Certo? Vocês podem ver Que tem um monte de coisas aqui Então vocês vão fazer o seguinte Vão aqui em cima Aqui em cima No Teletrofo de Zelda Certo? Vai ter a pasta SEMO aqui Vocês vão fazer o seguinte Galera Vocês vão apagar ela Certo? E vão colar essa daqui No local Ela tem um giga Galera Então É porque Está muito Muito Cage shaders Nela Certo? Então É só isso Galera É só Esse é o tipo De instalação Que vocês vão ter que fazer E que é fazer Aquele processo Que eu mostrei para vocês Antes no vídeo De mexer nas configurações dele E outra E para que são Usuários De a placa Da NVID Aí da Né Vão ter que fazer o seguinte Vão ter que Clicar no mouse direito Em painel de controle Apenas usuários De NVID Galera Vamos esperar abrir aqui Minha área Que abriu E é o seguinte Vocês vão aqui Em gerenciar As configurações 3D E vão vir aqui Configurações de programa Certo? Vocês vão Esperar carregar aqui Galera É porque Eu Estou com o computador Um pouquinho lento Né Porque O Zelda Ele tem um probleminha De ele fazer isso De vez em quando No meu computador Ele deixa ele um pouco lento Depois que eu finalizo ele Mas o de resto Está rodando muito bom Pronto Como aqui ó Vocês vão procurar o SEMO Aqui ó O SEMO Certo? E vocês vão deixar As mesmas configurações Que eu vou estar mostrando Aqui para vocês Mas o importante É aqui embaixo Aqui ó Sincronização vertical Usar configurações Do aplicativo 3D Otimização Se alimenta Coloca ligado Aqui você vai colocar Use configurações global Usar configurações Do aplicativo 3D Aqui vocês desligam De vez E modo de gerenciamento De energia Coloca aqui Preferencial por desempenho máximo Vocês vão estar rodando O jogo aí Tranquilamente Galera Beleza? Então galera Se vocês não são inscritos Se inscrevam Dá um like Para a gente E aí Continua fazendo o vídeo Para vocês Qualquer dúvidas Comentários Galera E lembrando Que o O grupo do WhatsApp Não está mais funcionando Mas Voltaremos com O Discord Certo? E outra Se vocês quiserem jogos Descrição galera A gente precisa trazer jogos Para vocês Galera Isso aí E Falou E aí E aí Do